Na última segunda-feira, o governo de Serra Leoa vendeu por 6,5 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais, por aí, um dos maiores diamantes brutos do mundo. O valor obtido com o leilão realizado em Nova Iorque será integralmente utilizado em projetos sociais no país africano. Este é um diamante da paz de Serra Leoa. Ele foi vendido por 6,5 milhões de dólares em um leilão em Nova Iorque. É um dos maiores diamantes brutos do mundo. E seus ganhos serão destinados a projetos de desenvolvimento em Serra Leoa. A joia do tamanho de um ovo foi arrematada pelo joalheiro de luxo britânico Lawrence Graf. A pedra foi extraída em março deste ano, na região do Cono, no leste de Serra Leoa, por um pastor cristão que a entregou ao governo que ficou responsável pela venda. A ONU suspendeu em 2003 uma proibição de exportações de diamantes de Serra Leoa. No entanto, o setor de 113 milhões de dólares ainda é atormentado pelo contrabando. Diamantes induziram em Serra Leoa uma década de guerra civil que terminou em 2002. Rebeldes forçavam civis a extraírem as pedras e com os lucros compravam armas, o que originou o termo diamantes de sangue. O leilão desta segunda-feira não foi a primeira tentativa de vender o diamante, não. Em maio, o governo de Serra Leoa realizou um evento na capital Freetown, mas não houve interessados em pagar os 7,8 milhões de dólares exigidos na ocasião. Por isso, antes do leilão em Nova Iorque, a pedra foi exibida para 70 potenciais compradores e recebeu 7 lances.